Estou indo para o aeroporto, sim, eu estou atrasado e até o último segundo eu estava resolvendo pendências, pagando seguro viagem, etc. E a minha mãe está indo me levar, trabalhando, o celular tocou e eu preciso desligar. Estou indo para o aeroporto e a gente fala, relaxa. E aí, mano, estou aqui no aeroporto gravando um caro de likes para vocês. O Mu está ali no canto, fazendo aviso de viagem dele. Olha a cara do Mu, de alegria em falar com o banco dele. Eu estou aqui atacado no chão, filmando aqui para vocês, só para pegar esse time left aqui. É muito amor pela produção de conteúdo, sério. Mas a vista é irada, aqui do aeroporto de Guarulhos, o terminal 3 terminar é muito bonito. Enfim, estamos embarcando, vou mostrar mais coisas para vocês. Daqui a pouco eu vou falar com o Mu quando ele terminar o processo de aviso de viagem. É nóis. Preocupados? Pois, estamos preocupados. Estamos preocupados, não falamos francês. Eu não falo latino. Não falo latino. Que vocês acham? É novo길olos! Pois, estamos ao uso do aeroporto de viagem, Então, acho que a gente está dizendo que estará falar muito ali. Não falo latino. Não falocepmarkt. Não falo latino? Não falo latino. Não incapaz estão! 5 horas de voos passaram faltam mais 5 a gente vai comer alguma coisa vamos tentar comer por sorte o Rafael ainda fala um pouco de francês arranha, arranha bem ele já conseguiu fazer com que a gente fosse expulso de um lugar o Rafael chegou no rolê lá pra mina e começou a trocar ideia em francês ele falou, ah eu queria ver o menu ai a mina falou o menu pra ele no mukifo ai ele falou inglês, ai ela quase bateu todo mundo bebendo cerveja a hora que ele falou inglês todo mundo parou assim olhou a gente chama um restaurante árabe na França a gente vai comer comida italiana comida italiana, é verdade é verdade você procede tomando refrigerante americano então quiserem um hamburgão um pesadão churrasco grego tem um churrasco grego aqui eu fiquei com medo eu fiquei com medo é um churrasco grego árabe então a gente ficou passando na porta tinha uns caras gigantes com umas barbonas olhando pra gente a gente ficou com medo carioca só no medo e por algum motivo que eu não sei explicar a finalização desse vídeo se perdeu eu to gravando as coisas em 3 câmeras e no vídeo de amanhã não, no próximo dele vlog vocês vão saber porque eu acabei demorando tanto pra trazer conteúdo aqui de Paris mas tá bem legal então é isso aí manos boa noite é nóis fui comprei fiz minhas compras consegui comprar um doutorane não foi tão caro né pra lá você gastou 30 euros mas quanto você gastaria em reais? 150 reais você gastaria 12 reais o doutorane é 13 tá bom vai 13 reais ou talco de pé uns 10 você acabou de gastar eu acabei de gastar 145 reais meu deus eu acabei de gastar 145 reais eu acabei de gastar 145 reais um doutorane não tava com o pé mano vai ter que parar de converter quando você falou que não queria gastar 15 euros no almoço eu estranhei pra falar a verdade eu morei na verdade porque eu converti o almoço e eu pensei assim porra tá 50 pau